Olá, mais uma vez estamos juntos para estudar a Bíblia, recapitulando a lição da Escola Sabatina, este guia de estudos confiável que é um alimento para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Essa semana estamos estudando sobre a importância dos pequenos grupos e hoje vamos ver os pequenos grupos no Novo Testamento. Você que já leu o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, você percebe que a igreja começou como um grupo pequeno, poucas pessoas, mas logo passou aos milhares e esse crescimento exponencial, esse crescimento grande e rápido, ele só foi sustentado porque aquela comunidade ali vivia em pequenos grupos. Os pequenos grupos que eram as igrejas nos lares deu a sustentabilidade que eles precisavam naquela época. Outro fato interessante que nós vemos no livro de Atos é que Paulo, ele menciona várias vezes alguns dos seus colaboradores e menciona nominalmente. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que Paulo conhecia as pessoas com quem ele trabalhava, Paulo se importava, conhecia pelo nome cada uma delas. Isso também me mostra a importância do trabalho em equipe e que cada pessoa, mesmo que de uma diferente cultura, de uma diferente origem e às vezes até mesmo com pensamentos diferentes, cada pessoa tem algo a contribuir na obra de Deus. Se você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, é porque você tem algo a contribuir, você pode contribuir. Não importa se o teu dom, o teu talento, a tua habilidade, o teu conhecimento, a tua experiência cristã nessa caminhada seja diferente de outras pessoas, o importante é que você coloque-se à disposição de Deus. Eu costumo dizer, deixa Deus te usar e você vai ver maravilhas acontecerem, porque coisas extraordinárias acontecem quando o poder de Deus está aliado ao esforço humano. E é isso que nós vemos na palavra de Deus, pessoas comuns que se colocaram à disposição de Deus para serem usadas como instrumentos para a salvação. Você também pode ser um instrumento de salvação. E os pequenos grupos formam a base onde nós podemos, de forma acolhedora, amando uns aos outros, compartilhando o Evangelho, crescendo na fé, na graça, podemos contribuir também com a pregação e o avanço do Evangelho. E aí, o que você me diz? Que tal dizer hoje para Deus, Senhor, eu estou aqui com o pouco que tenho, mas quero ser usado por ti. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque nós vemos que a tua igreja, desde o passado, desde a origem, ela é formada por homens e mulheres diferentes, com culturas diferentes, com nível de conhecimento e de habilidades diferentes. Mas a todos que se colocaram à tua disposição, o Senhor os usou de forma maravilhosa. E estamos aqui, neste dia, para dizer, Senhor, usa-nos como teus instrumentos de salvação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.